Amigos e amigas do nosso canal, claro que eu sempre digo aqui nesse canal que eu gosto e tenho todo prazer de atender a todas as pessoas que falam comigo no WhatsApp. Mas eu sempre gosto mais das pessoas que discordam de alguma coisa ou de outra do que falamos aqui, que esses comentários, principalmente em cima de outro áudio ou vídeo meu, que sejam comentados ali para que todos consigam perceber o que nós estamos falando, tanto nós como aquela pessoa que está ali interagindo conosco. Muito embora, sempre atendo a todos aqui pelo WhatsApp. Mas meus amigos, eu queria falar hoje um assunto que eu considero importante, que é a construção de hospitais na Bahia. Antes disso, eu quero continuar pedindo a você que compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas e peça a eles que se inscrevam no nosso canal para que nós consigamos atingir a meta dos mil inscritos para o nosso canal. Agradecimento total a todos que se inscreveram até aqui e peço que continuem na corrente. Mas meus amigos, o que é que eu quero falar sobre construção de hospital na Bahia? Normalmente, normalmente você não vê esse jornalista aqui fazendo elogio a governante, porque o governante para precisar receber um elogio tem que fazer algo extraordinário. Se não for assim, está fazendo simplesmente o que é obrigado a fazer. Muito embora, um grande pensador que você vai ter que procurar no Google, dizia o seguinte, que herói é o que faz o que é necessário. Profunda essa frase, né? Bom, então, o que é que a gente olhou para a Bahia nesses últimos anos? A Bahia sempre teve problema no atendimento da saúde do seu povo. A Bahia sempre foi um estado doente na maioria da sua população. Com pouquíssimos hospitais à disposição da população. Mas sempre teve algum tipo de hospital. Em Vitória da Conquista, por exemplo, para quem gosta de história, existia uma briga no bom sentido, uma briga republicana entre católicos, espíritas e protestantes. E a briga era salutar, por quê? Porque cada um fazia algo para melhorar a nossa cidade. Então, a Santa Casa de Misericórdia nasceu dessa iniciativa do católico Catão Ferraz, lá por volta de 1914. Isso porque o Centro Espírita Humberto de Campos, bem construído ali, perto da Rede dos Pachecos, essa união espírita, ainda que pequena, já começava o acolhimento das pessoas que sofriam com o frio, com a Fonga e Conquista, que mais tarde deu no albergue Nosso Lar. E assim, a cidade foi ganhando com essas iniciativas. A Igreja Católica ainda fez o Colégio Sacramentinas e deu apoio total ao Ginásio de Conquista trazido pelos padres. No que a parte católica, a parte protestante, eu posso fazer isso porque eu não vou misturar com o evangélico de hoje, construiu o Colégio Batista Pestalozzi, a primeira igreja batista, a primeira igreja batista Betrello, fizeram também o Colégio Batista Conquistense. E aí, a cidade ia nessa disputa muito interessante com os grupos religiosos. Mas, eu falei da Santa Casa porque foi o primeiro hospital de Vitória da Conquista. Mais adiante, alguns médicos de Conquista, liderados pelo doutor Fernando Espino, fizeram a Casa de Saúde São Geraldo, que hoje se encontra lamentavelmente fechada. E dentro da Santa Casa de Misericórdia, um grupo dissidente comandado por Jadiel Matos, começou a construção do Hospital Samu de Vitória da Conquista. Não sei bem como se deu a história do Hospital Unimec. Mas, esses eram os hospitais de Conquista. E o governo do Estado, lá nos anos 50, construiu o Hospital Afrânio Peixoto, que era um hospital para tratamento das pessoas com doenças psicossomáticas. Bom, dito isso, a Bahia veio avançando daqui e dali, mas com muita vagareza. Em 1986, foi construído o Hospital Geral da Bahia, do Estado, o HGR. E, em 1994, foi entregue o hospital, que começou no governo Láudio Pires, que é o Hospital Geral de Vitória da Conquista. Claro que teve o Hospital de Prado Valadares, o Hospital de Feira de Santana, mas eu não conheço bem a cronologia dessa tipo de construção. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a partir daí, de 1994, a Bahia chegou a 2006 sem se construir um hospital no Estado. Uma coisa impressionante. Também, voltando aqui, não vou falar do Hospital Crescente Silveira, porque não tenho o conhecimento de como aquele hospital foi feito e qual foi a iniciativa. Sei que era um hospital do Estado, que serviu muito bem em Vitória da Conquista, mas não consigo situar em que período ele foi construído. Bom, mas voltando aqui ao assunto, de 2007 até esta data, a Bahia teve a construção de 17 hospitais e ainda uma ordem de serviço para a construção do Hospital da Costa das Baleias para completar 18 hospitais. Como eu disse que eu não costumo elogiar, eu gosto de constatar fatos. O que eu digo como fato? O governador Rui Costa, sem dúvida alguma, na área de saúde, foi o maior governador que a Bahia teve em todos os tempos. porque nunca se investiu em saúde na Bahia como o governo de Rui Costa nos últimos anos, já, claro, aproveitando alguns projetos do governador Jair Wagner. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é uma constatação. Conversei com o governador Rui Costa uma vez na vida. Mas, eu não posso tirar essa realidade dele. Veja só o que foi feito no hospital de Caetité. Que era o hospital que estava lá jogado e foi rearrumado, praticamente reconstruído. a construção de 26 policlínicas que ajuda demais no tratamento aos mais pobres. Saúde é algo caro no Brasil. Apesar dos governos de esquerda Dilma e Lula trazerem para o Brasil os médicos cubanos, claro que isso contrariava alguns médicos que são mercantilistas e não pensam na saúde pública como uma coisa maior. não gostaram. E hoje nós não temos mais os médicos cubanos. E não temos mais médicos em Batipé como tínhamos, em José Gonçalves como tínhamos, em São Sebastião como tínhamos. Estou falando para os meus queridos amigos internautas aqui de Vitória da Conquista que as pessoas fora de Conquista não sabem evidentemente que eu estou falando de distritos de Vitória da Conquista. Hoje nós temos 10 postos de saúde em Vitória da Conquista sem médicos. Talvez se nós tivéssemos os médicos cubanos aqui a coisa estaria sendo resolvida porque o Brasil precisa de médicos. É necessidade de saúde pública a abertura de escolas de medicina como foi feito na Bahia e aí sim começaram no governo Paulo Souto inclusive a construção da escola de medicina de Vitória da Conquista. Mas tão logo entrou no governo Jacques Wagner fez a construção da escola de medicina de GQE. Então nós estamos batendo uma tecla real do que se foi feito pela saúde. independente das atuações que são de competência do governo federal como são 192 criado no governo de rua as UPAs também é uma atribuição de programa federal e que Vitória da Conquista tem uma o hospital de Vitória da Conquista totalmente ampliado e o hospital Afrânio Peixoto. Por que eu estou falando do hospital Afrânio Peixoto? O hospital Afrânio Peixoto foi desativado por ordem legal. Não se pode mais manter pessoas com doenças psicossomáticas dentro do hospital como internos. mas na crise ocupam alguns leitos do hospital de base de Vitória da Conquista passada a crise a família cuida do doente é assim no Brasil inteiro. Bom eu recebi aqui um áudio de um cidadão não vou dizer o nome que disse o seguinte é está chegando perto da eleição Paulo Lunes aí tem obra para todo lado no que não é verdade são 16 anos de trabalho nessa área de saúde como estou mostrando que foi possível você fazer 17 hospitais eu estou falando 17 por conta do hospital Afrânio Peixoto totalmente reformado para atender as pessoas com problemas de ortopedia não sei se a pessoa que me fez essa indagação sabe que o hospital de base no final de semana fica super lotado por acidentes notadamente de motocicletas de motociclistas e aí então há uma necessidade de você ter um tratamento ortopédico tirando essa carga do hospital geral de vitória da conquista e o pós-operatório o cidadão fica no hospital Afrânio Peixoto todo esse trabalho feito você não pode criar defeitos mas o que que o cidadão faz ah não o hospital o hospital Afrânio Peixoto mas demorou dois anos eu pergunto a você quem consegue construir uma casa que tenha oito cômodos em menos de dois anos uma casa bem feita claro como é que se faria um hospital e por exemplo e querer tirar o brilho da estrela que eu acho que é o grande erro o pessoal olha uma estrela e acha que a estrela não brilha e quer tirar o brilho o que que aconteceu por exemplo Vitória da Conquista não tinha aeroporto teve mas o cidadão ah mas demorou cinco anos sim ué pior nada fazer pior não ter porque não teve não tinha hospital em Vitória da Conquista de 94 para cá você não teve essa melhoria Vitória da Conquista agora tem mais de mil leitos o hospital São Geral fechou mas é um hospital particular não é obrigação do Estado socorrer hospital particular a não ser que haja um convênio com a saúde pública do Estado então é esse tipo de coisa que você merece fazer o registro e cada um que tenha atitudes como essa que teve Rui Costa eu estou até tirando de vaga nessa responsabilidade foi sem dúvida alguma na área de saúde o melhor governador que a Bahia teve mas não estou dizendo que ela é feia que é bonita elogiando não isso é uma constatação você abre o site do Estado abre qualquer coisa da imprensa vai encontrar cada inauguração de cada hospital de cada policlínica de qualquer unidade de saúde UPA por exemplo que é um programa federal mas gerido pelo governo do Estado também então tem a UPA tem o hospital de base tem o Afrânio Peixoto tem a policlínica o cidadão chegou a falar aquela coisa besta de sinceramente com todo respeito é Paulo Rães a policlínica é de belo campo discurso carcomido ex-prefeito falecido estava zangado e foi necessário explicar para o cidadão que a policlínica é também de vitória da conquista não é verdade? e que ela é gerida pelos dez prefeitos vão se revezando a cada dois anos e ele não sabia que o atual o atual presidente da policlínica é o prefeito de encruzilhado e a vice-presidente é a prefeita cheia de vitória da conquista ponto qual o problema que tem? mas a ignorância também é uma coisa que que altera o pensamento das pessoas vitória da conquista para quem não sabe ela é extensa ela tinha quase 25 mil quilômetros começava lá em Floresta Azul perto de Tororó e até Manoel Vitorina famosa cachoeira de Manoel Roque que foi onde João Gonçalves da Costa morreu portanto o cidadão quando fala de belo campo fala por preconceito por ignorância fala de Cães do Sales fala de Planalto de Poções Ibicuí Canaã Maikinique Macarani Potiraguá Encruzilhado e também tudo isso é vitória da conquista todas as famílias de vitória da conquista elas estão nessas regiões todas porque Ibicuí era vitória da conquista Poções Bom Jesus da Serra Mirante Caetanos Boa Nova como eu falei Manoel Vitorino Anagé Anagé Belo Campo Cruzilhada Ribeirão do Largo Catiba ué por que que essas pessoas não podem serem consideradas conquistenses vitória da conquista é uma cidade cosmopolita ela recebe gente do mundo todo portanto com todo o respeito ao cidadão comigo né é ignorância sua você não sabe do que é com a cidade de como a cidade é formada de quanto nós temos pessoas aqui de São Miguel das Matas de Amargosa né e além do mar nós temos aqui família oriunda dos Estados Unidos com a família Glass família Zamelute da Arábia família Bulos e do meu querido amigo Adi também lá da Palestina família Jabu a família de São Antônio Oliveira que o nome é Antônio Oliveira que ele é árabe mas chegou aqui no Brasil veio trabalhar na Prefeitura de Conquista que é o pai do nosso querido advogado Marcos e de José Itamario líder da rede e a cidade abraçou os gregos Panteles e Benares que se instalaram em Vitória da Conquista Benares que era proprietário daquela loja Mundo das Meias enfim Judásio Cário que veio lá de onde? de Amargosa e se instalou em Vitória da Conquista né olha em volta de Vitória da Conquista os deputados que nós tivemos na história Sebastião Castro de Ribeira do Pombal Clóvis Assis da Penície de Itajipana lá de Salvador Juarez Ortélio lá das bandas de Alagoinhas então Coriolando Salles de Amargosa juntou esse pessoal do exterior do restante do Brasil da Bahia e fizeram essa Vitória da Conquista e aí ficar com esse barrismo idiota que a Policlínica é de Belo Campo a Policlínica é de Encruzilhada aí pelo amor de Deus isso não constrói nada é melhor constatar a verdade para não fazer acusação bestial contra quem se atém a fatos fatos e atos jamais pessoas então o trabalho nosso aqui é fato ato e ideia fora daí não é Paulo antes que comentou bom dia o trabalho